Música É preciso que nada me abraça, meu sol está na praça, meu fulgão está no pé em mim Música O nome do homem e o abraço do fulgão, o nome do coração, a minha padeira querida Porque vocês é que se curou meu sucesso, cantando a mim o peço que proteja sua vida Com muita luz por cima de uma vez, revelando a do fim, muita paz e muita glória Felicidade para os amigos incertos, para se estirem de perto a minha grande vitória Música A coisa agora vai seguir o palo ali, eu não quero nem saber qual bicho que vai ganhar O meu sucesso é só é que eu sou a morte, eu nasci no dia da sorte, não acredito em agarrar Tem que pesar, o cativo vem lá, tu já está pagando, tá tendo o cora da linha Só para o amigo que a mim tem ajudado, vai guardar apertado, me cantou, me ajudou em agarrar Música